Me encontro aqui na Câmara dos Deputados, no gabinete da deputada federal Maria Raiz do Solidariedade de Pernambuco. A senhora exerce o seu primeiro mandato. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação desses 17 meses aqui em Brasília. Obrigada, Afinfo. É um prazer estar conversando com você e com todo o pessoal dessa região tão querida. Quero dizer que esse é o meu primeiro ano de mandato e foi um ano de muito trabalho e principalmente muito resultado. Eu pautei esse primeiro ano do mandato principalmente na escuta. Como é meu primeiro ano, eu precisava adquirir experiência, precisava aprender como as coisas funcionavam aqui no Congresso. E eu fiz isso conversando, ouvindo as pessoas, ouvindo não só os meus colegas parlamentares mais antigos e experientes, como a equipe técnica aqui da Câmara, mas principalmente o povo lá de Pernambuco, que foi quem me concedeu a honra de estar aqui. Então, eu pude conversar com todo mundo, visitei todas as minhas bases nesse primeiro ano, andei o estado todo. Para poder ter a certeza de que o que eu estava fazendo aqui representava a eles. Então, a gente pegava a demanda, discutava, trazia para Brasília e pensava juntos numa melhor solução para a gente resolver. Então, tem sido um ano muito proveitoso. Tem sido um ano de muito resultado, de muito trabalho e eu estou muito feliz com o que a gente está construindo aqui. Hoje, aqui em Brasília, aconteceu uma audiência pública com o tema desastres climáticos. E a senhora foi a mentora dessa audiência. Como foi a audiência? Fim, na realidade, a gente precisava ouvir, diante do que a gente tem acompanhado no Rio Grande do Sul, e a gente sabe que o nosso estado de Pernambuco é um estado que também está vulnerável a acontecer esse tipo de desastre. Em 2022, um exemplo recente, mais de 140 pessoas morreram naquela chuva que deu lá na região metropolitana. Então, a gente precisa pautar isso, perguntar ao governo do estado o que é que ele tem feito com o dinheiro que está na conta, quais obras estão sendo realizadas, o que ele tem feito pelo povo de Pernambuco para poder prevenir, porque a gente sabe que a prevenção é muito mais barata do que a remediação depois que já acontece o desastre. Então, a gente chamou alguns secretários do governo do estado, a sociedade civil principalmente, que teve junto lá em 2022 das suas comunidades, fazendo um papel que muitas vezes o estado não fez, e a gente perguntou a esses secretários o que é que eles estão fazendo, ou qual é o planejamento do governo do estado. E assim, muito me impressionou, Finfa, duas grandes questões. Uma delas é que nenhuma obra dos dinheiros que foram recebidos são iniciadas. Todas estão em processo de licitação, em processo de análise de contrato, enfim, nenhuma obra foi iniciada ainda, tirando a de Panelas, que é uma barragem importante da Mata Sul, mas a gente está falando de todo o estado de Pernambuco. E a gente precisa saber quando vão começar essas obras, porque a gente sabe, já já começa o período de chuva e vai começar a obra com chuva, não vai funcionar. E como é que vão ficar essas pessoas? E a tendência é sempre piorar, a gente sabe, o meio ambiente está aí mostrando a conta que a gente fez, cobrando da gente essa conta, e a gente precisa que seja resolvido. Então, a gente fez essa audiência pública para entender o que tem sido feito do governo do estado, e não ficou tão surpreso, porque já esperava que o planejamento até que existe. Mas, na prática, não tem sido feito nada de resultado. Deputada, a senhora é autora de um projeto aqui interessante, que eu pesquisei. Banco Vermelho. O que é esse Banco Vermelho? Uma das pautas que eu trouxe aqui no Congresso, Ficha, foi a pauta do combate à violência contra a mulher e também da inclusão da mulher nos espaços de poder. Quando eu entrei, eu achava que eu não ia poder pautar isso, porque a gente tem que mostrar, nós mulheres, que somos além da nossa pauta de gênero. A gente fala de tributário, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de economia, a gente fala de saúde, a gente consegue falar de tudo. O problema é, quando a gente chega aqui, a gente vê que a representação feminina é muito pequena. Então, esse projeto do Banco Vermelho foi uma ideia trazida por um instituto, um instituto chamado Banco Vermelho, da nossa cidade do Recife. O Recife é a primeira cidade a implementar. E ele é mais um meio, mais uma forma que a gente tem do combate à violência. Porque a gente sabe que, para combater a violência contra a mulher, a gente precisa passar pela conscientização. Muitas mulheres e meninas hoje passam por essa violência, seja ela física, psicológica, moral, enfim, patrimonial, e não se identificam como vítimas. Então, o Banco é um instrumento do cotidiano, e como dizia Paulo Freire, a gente aprende no cotidiano, que vai estar no nosso dia a dia, que as mulheres vão passar por ele e vão se chamar a atenção. Eita, tem um Banco Vermelho aqui, o que é que ele significa? E esse Banco vai poder ter frases de efeito para as mulheres entenderem o QR Code, que vai trazer detalhes a respeito das condições de uma vítima, o que lhe torna uma vítima, quais são os tipos de violência, por onde os canais de denúncia, então vai ser um instrumento importante de conscientização, de prevenção e também de combate à violência contra a mulher.